Resultado do Campeonato Brasileiro. Seu time ganhou, perdeu, empatou, você vai ficar sabendo agora no nosso canal Futebol Clubista. Antes do vídeo, só vou pedir pra você dar aquela moral, se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais porque tem conteúdo sobre futebol todos os dias. Palmeiras ganhou o Cuiabá de 2x1, Fluminense derrotou o América Mineiro por 3x0 e o Botafogo venceu o São Paulo por 2x1. Já o Red Bull Bragantino venceu o Bahia também por 2x1, Atlético Paranaense derrotou o Goiás por 2x0 e o Fortaleza empatou com o Internacional em 1x1. O bom é que em nenhum jogo, nenhum placar ficou em 0x0. O Atlético Mineiro foi derrotado pelo Vasco da Gama por 2x1. Talvez quando você tenha visto esse vídeo, o resultado desses jogos já tenha sido definido, mas eu vou dar minha opinião, tá? Flamengo vence o Coritiba por 2x1, o Corinthians vence o Cruzeiro por 2x0 e o Grêmio ganha do Santos por 3x1. Será que eu acertei? Flamengo vence o Coritiba por 2x1.